Eu e meus amigos na rua, nós queremos trabalho, nós não temos, porque essa doença chegou. Pode divulgar meu rosto, eu não rejeito não. A senhora está com medo do vírus também? Estou, sim. Está eu, meu esposo, a minha amiga, o esposo dela. Nós estamos sujeitos a tudo, a pancada no meio da rua. Até a amiga dela foi queimada na rua. Você sabe de algum colega morador, como vocês, que também já pegou o vírus ou não? Não. Não? Por enquanto ninguém pegou. Você sabe que vocês podem ser recolhidos na casa do idoso e também no SOS? Sim, mas eu sou, SOS. Eles precisam de ajuda, né? Mas tão logo os assistentes sociais passarem aqui, vocês devem embarcar na Kombi deles para levar vocês para lá, ok? Coronas vírus, quer dizer, coronas vírus. Até coronas vírus, amigo. Mas deixa eu falar, estou com o meu esposo, mas é, isso aí deixou a gente, ó, muito triste, porque a gente está sem alimentação, sem nada. Verdade, tem pessoas que fecham até a porta para a gente. Mas tem pessoas que estão negando, estão pegando a mão da gente e tudo. Isso para mim é uma discriminação, tá? Isso aí é uma discriminação. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe as coisas. Como que você está encarando o coronavírus sendo uma pessoa em situação de rua? Eu não tenho medo não, eu não tenho medo porque eu estou em um espaço aberto, então é mais fácil de se ligar. Fechou, onde era a porta fechada. Eu trabalho com reciclagem e fechou o pé velho. Está suspenso a reciclagem agora, né? Está suspenso. Até dia 22 agora. Isso, aí você volta a trabalhar lá, é isso? Volto a trabalhar, eu trabalho com a roça e Jesus, né, e volta a trabalhar. Está com esperança. Tem fé, né. Está com esperança, né? Pode jogar. E você também tem medo de contrair o vírus? Não, não tenho, não tenho. Nós estamos na rua. É viver na rua com fé em Deus também? É imune também, é imune. Nós é imune a tudo, né, isso. Nós conseguimos viver a tudo. Nós conseguimos viver a tudo.